Estamos voltando com o serviço de vinculação, tá certo? Venda de serviço de vinculação. O que é a vinculação? A vinculação é uma bonificação do Mortal Kombat 11 que você recebe dentro do MK Mobile. Você recebe uma carta de diamante MK11, pode ser a Jedi, Scorpio, Raid ou Cabal, mais 1200 almas caso você entre no jogo pelos 30 dias. Também tem a vinculação normal que você recebe apenas a Jedi, o Scorpio, Raid ou Cabal, no caso o diamante, e 40 almas você escolhe. Nós temos dois preços, o de 15 reais que você recebe só o diamante MK11 com as 40 almas uma vez, ou 30 reais que você recebe o diamante MK11 mais 1200 almas. O Robson vai entrar no jogo dele no MK11 para você ganhar 1200 almas, no caso 40 almas durante 30 dias. Então se você quiser contratar o serviço dele, tá certo? Está na descrição aqui o Instagram e o WhatsApp dele. Você pode falar com ele, ele vai fazer todo o serviço para você, 100% seguro, confiável, tá certo? Então entre em contato caso você tenha interesse. Lembrando que não é um serviço grátis, tá certo? O serviço pago vai ser cobrado. Então fique à vontade para tirar suas dúvidas com ele, ou caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários curtos. Certo? Então é isso. Quem quiser contratar o serviço dele, aí fica à vontade. Um abração, então vamos para o vídeo. Finalmente chegamos no 200 final. Provavelmente só vou zerar essa torre uma vez, porque eu não tenho nenhum almas ali. Assim que eu zerar essa torre, eu vou chegar na 100 fatal que eu falei para você no último vídeo anterior. E na 200 normal da retorcida, normal no caso, para zerar para pegar os últimos dois diamantes. Dá 100 fatal, 200 normal. E aí eu vou ver se eu consigo juntar uma para a torre de famíliação fatal, porque eu não consigo mais acelerar a torre porque eu estou zero de alma. Mesmo pegando alma, enfim. Então basicamente é isso, né? E também jogar torre em três contas é bem pegado. Então provavelmente eu vou dar uma reduzida. Tudo bem, os talentos que eu vou utilizar são esses. Eu vou botar aqui Espírito da Vingança, porque eu sei que o Coringa não vai mexer o saco. Então, eu quero matar o Coringa primeiro. A chatice dele, a Iada, ele está quebradona. Ele vai ficar jogando carta que tem louco. E aí nós temos aqui o Johnny, com esse amigo do Blaine, que vai encher o saco também, né? Porque como eu falei para vocês no vídeo lá, infelizmente não dá para fazer... Por exemplo, antes eu conseguia prender ele e o do Blaine não entrava. Agora o do Blaine entra mesmo assim, então... É uma luta bem tranquila. Dá para fazer um round de bolsa. Não vou fazer, claro, não tem uma conta super forte aqui, mas tudo bem. Esses são os equipes que eu vou usar. Eu vou botar o do Blaine, ganhar 190, o corte do diretor, para aumentar a dano. E o chapéu da tempestade com a Cassie e o morte fácil. E isso aqui, da Malissa, basicamente é isso. Vamos lá. Eu vou botar outra luta, eu vou gastar aí. Bom, meu objetivo é sobreviver o 30 segundos, só para o Remark pelo menos com menos 10%. Se eu conseguir tirar dano do Coringa, matar ele primeiro. Eu não quero matar ele por último, senão ele vai ficar se curando. Jogou sul com o deck verde, chato demais. O ruim é que mesmo se trocar de lutador, ele ainda assim joga a carta no teu novo lutador. E aí ele vai trocar para o próximo baralho e aí, você sabe, prende na luta. Eu estou usando o TEC a ponto fraco? Estou. Essa desgraça não está funcionando. Nada ainda. Porque se eu matar ele por último, ele vai recuperar a vida. Eu vou dar dano nele, eu vou matar as olhadas dele e ele vai recuperar a vida. Nada ainda. Quero prender o Coringa. Nada. Queria prender ele, né? Mas está complicado. Ó. Já foi para a minha Cassie. Essa foi obliterada. E já era, já era aqui. Vamos ver se o talento funciona. Não. Aí é para tirar 25% dele? Depois que eu matar o Coringa, eu vou mudar de time, né? Eu vou ajeitar meus talentos, eu vou tirar filho da vingança, eu vou tirar a Cassie, provavelmente usar só o Johnny solo. E aí eu boto a Jack e a tecnologia de novo, no modificador. No modificador, tira muito poder. Só vamos ver aí, velho. Mal que esse baralho, ele tira a minha vida toda. Eu acho que eu vou botar o Raros Terminador, que aí ele vai baixar a minha vida com o baralho. E aí eu ganho barra de poder, pelo menos. Cara, cadê a imobilização, velho? Agora sim, depois de uns quantos especials eu usei. Ó, ele vai jogar no... Ó, ele joga no novo personagem. Já peguei aí a manha da IA dele. Ah, jogou outra ainda. Já era para a minha Cassie. Perdendo o poder que tem maluca ela. Bom, saí os decks agora. Ele vai matar meu Johnny com o deck, provavelmente. Quando ele jogar. Vamos ver se a gente tira pelo menos metade do HP dele. Foi o... Foi o... Eu estou com o suco venenoso ali ainda. E aí o ruim do suco venenoso é a cegueira. E já era. Beleza, não funcionou os pratos da vingança. Eu acho que ele não funcionou nem uma vez. Desde que eu ativei esse talento por agora. Já não ativou nem uma vez ele. Pelo que eu estou vendo aqui. Tá, está quase morrendo já. E aí depois vai ter o Johnny no saco do blê dele, né? Vai ser um inferno. Em vez do... Do... Em vez do... Dele tomar dano, do blê toma. Não tem como evitar mais, né? Porque antes era só prender o Johnny e pronto. E o do blê não entrava na partida. Consegui prender ele na luta pelo menos. Beleza, prendi. Bom, essa aqui ela é menos grave, né? Essa carta aqui. Ela só... Te tira poder. Com a do suco tu fica cego. A explosiva tu toma lesão. Eu vou ficar um pouco aqui até antes de acabar. E aí eu vou trocar pra Cass pra ele jogar e... E errar, gastar uma. Mas é o ruim que ele vai puxar as outras. Então eu vou tentar matar a dano nele o mais rápido possível. Ele vai jogar uma agora. Tem mais uma ainda, né? O bom aqui é só sair... Saiu. É, o Espírito da Vingança funcionou. O bom aqui é só sair da... É, essa... Essa elétrica... Tu pode tirar ela do personagem. É só sair da luta que o efeito sai. Mas as outras não. O Espírito da Vingança funcionou muito bom. Vai dar pra dar cabo do Coringa agora. Acho que essa luta não vai ser suficiente não. Mas vamos ver aí, né? A outra coisa que eu esqueci é essa quarta barra do Joint também. Tendo que manter ele longe de barra. Pra ele não ficar usando esse ataque dele. Esse que ele sumona aí. Essas coisas dele, né? Nada de quebra. Vou conseguir quebrar com o especial. Tá, se eu conseguir matar ele antes da carta expirar, já tá de boa. É, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Boa, deu pra matar o Coringa. Muito bom. E aí, ó. O Sifão tá pegando no escudo azul dele, ó. Olha, tá, vai usar, ó. Do nada, às vezes, ele puxa o ataque e depois ele... Do nada, ele não usa. Tipo, aí a desse Johnny é muito louca. Tá, vamos ver se a gente mata o Raid do filme clássico. E aí deixa só nós três contra o Johnny mano a mano. Se dá pra tirar a vida dele aqui. O ruim é que a Jack faz falta, velho. Faz muita falta aqui. Redição de dano, chapéu de lata. Tá, eu vou entrar com a Herma aqui pra usar o especial 2. Só pra gastar as barras e restituir pra outra. Graças a isso a minha Jack já tem duas barras. É bom que eu sacrifico ele. Ele vai morrer de qualquer jeito. Então, pelo menos, ele faz alguma coisa. E aí usa o especial 2, ó. Restitua o 10% de poder pro Johnny. Trabalha a equipe, né? Trabalha a equipe é o talento lá de... Enquanto usa o especial 10% das barras vai pros outros. Isso já ajuda o Johnny também a ganhar poder. Tá, eu vou voltar com o Johnny. 10% de especial 1 pra ver se eu consigo manter a mobilização. Tem sucesso. Prende ele. Não, óbvio que não. Não vou conseguir, acho que vou conseguir poder a tempo. A não ser que a passagem do Johnny não funcione agora. Funcionou muito bom. Vamos ver se prende. Não. É, meu amigo. Funciona de novo aí pra mim. Minha geração de poder. Parece que eu tô em supressão eterna ali. Tá, vai ficar pro meu Johnny. Ó, o dublê vai ficar enchendo... Ó, o dublê tem 2 milhões de vidas. Eu acho que eu sei o que eu vou fazer contra o Johnny do filme. Eu vou usar o furacão nele. Vai ser o jeito. Mesmo que eu perca o personagem mais cedo, mas vai ser o jeito. Mas eu queria matar o Raiden pra isso acontecer. Pro Johnny não ter como sair da luta. E aí vai ficar só o Johnny contra a gente. Mas aí o Raiden tem que entrar na outra. Matar o Raiden do filme e depois dar cabo desse cabra aí. Eu acho que eu vou... Eu tenho o Tremor nessa conta aqui. Eu acho que eu vou puxar... Eu acho que eu vou usar o Scorpion Classic, né? Eu vou puxar pro Scorpion Classic e eu tento matar com o Johnny. É, eu vou deixar só ajeitar a minha árvore, já que eu matei o Coringa. É, eu vou puxar pro Scorpion Classic e eu vou matar com o Johnny. Vou usar o Scorpion Classic. Vou ser criminoso. É porque o meu já era pra estar na fusão 7, então... Falta pouco pra eu pegar a Rubi que eu preciso. Pra meio que usar ele. Eu tive que usar ele, eu vou usar ele antes. Dá ele pra puxar aí o Raiden do filme? Não. Eu tô botando isso. Eu vou botar só pra subir o ataque, boa. E aqui eu vou botar a Tática das Operações Especiais, né? Eu vou tirar o trabalho da equipe. Eu vou botar a Tática das Operações Especiais. Tá, vamo lá. 5 rounds deve dar pra fazer isso aqui. Tá, eu vou botar o Scorpion Classic. Tirar a Cassie. Tá, já que eu vou tirar a Cassie, eu vou ter que tirar esse melhor dublê. Porque infelizmente é... Eu vou botar o Epco do Johnny de volta. Acho que o Rara do Night Shyamalan foi melhor. Acho que eu não tenho no X ainda. Não sei se eu já tenho. Deixa eu ver. Não, acho que eu não tenho ainda. Não, falta duas cópias. Esse equipamento é muito bom também. Ele... Tô... Feito 35 de quebra. Tá, eu vou puxar o Raiden do filme pra eu matar ele logo. E aí eu vou usar o Furacão que eu fudio depois no Johnny do filme. E rezar pra ele não usar o contra-ataque dele, né? Porque ele pode usar mesmo o lesionado. Assim como a Sonya. Contra-ataque não, né? A quarta barra dele. Pra ele porque não dá trigger no amigo dublê. É bom que quando eu tô matando o Raiden aqui no... Ele tá tomando dano no background, né? E não dá trigger naquela... Naquele equipamento na gente dele. E aí eu vou botar o Fudinho. O único problema é que se eu tivesse o Raiden Jusser... Porque o Raiden Jusser é muito melhor de combo. Pra... Tomar conta, né? No caso. Se der qualquer coisa errada, já era pro meu Raiden, no caso. Eu tenho que trocar na hora certa, velho. Fudinho de volta. Ou então eu posso ir com o Johnny mesmo e meter especial que nem louco. Acho que eu vou fazer isso, velho. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Usar o Johnny Copa e dane-se. Ou então acho que eu vou usar o Scorpion Classic. Porque a espessão do Scorpion Classic, ele... No caso, o primeiro chute vai... Vai tirar o dublê de cena e o Johnny do filme toma o dano do resto de especial. Acho que eu vou fazer isso. Usar o Johnny... Usar o Scorpion Classic e que se dane. Melhor opção, velho. Quer ver, ó? Pra ver se vai triggerar aí o... Porque tu vai... Ó, a espessão vai pegar no Johnny o dano. Ó, vai pegar o primeiro hit, ó. Só que o segundo, ó. E aí pega no Johnny do filme. Aqui já era. Dois milhões de vida, mano. Me mata, me mata, me mata, imbecil. Porque com furacão... Tu nunca vai triggerar isso aí. Porque... Porque tu não vai usar especial. Só usar igual o Páscoa, no caso. Mas eu tô decidindo, cara. O problema é o tag. O problema não é o furacão. O problema é o tag. Tipo, entrar na luta. Entendeu? Esse é o problema. É tu conseguir entrar e tu não tomar pancada. Eu vou tentar um round. Só pra ver, velho. Tá. 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 Como é que eu não tenho muito equipamento pra... Sobreviver, cara. E se eu tivesse Reading Just... Eu tava bem na foto. O que eu posso fazer é... Colocar um escudo nesse fudim. Não, no fudim não. Eu vou botar no Reading Clássico. Tá. Tá. É complicado, cara. Não tem nada dessa torre. Vamos ver se isso aqui vai funcionar, pelo menos. Ou então se eu tivesse o Coringa também. O Coringa é bom porque ele joga as cartas elétricas e funciona do mesmo jeito. E é bom que os pensadores ele pode prender com o equipamento lá do... O equipamento do... Do próprio dele. A batalha do Bricalhão. Prende no especial 2 e o cara não escapa. Não sei... Eu não sei se ele pode usar a quarta barra dele. Enquanto ele tá com o efeito do furacão. Porque, ó. O furacão ajuda pra caramba. Olha aí, ó. 50 mil de dano. Só que o problema vai ser quando eu vou voltar pra luta. Ó. Ó, tá vendo? É, ele pode usar, sim, quando ele tá mesmo no furacão. Ele pode usar, então não dá pra parar, velho. O furacão não para a quarta barra dele. Só esperar o sifão comer a vida dele. Beleza. Não dá pra usar o furacão comigo. Na minha situação, não dá. Eu pensava que bloqueava também a quarta barra dele, mas não. A única coisa que impede ele de usar o especial mesmo é de usar essa quarta barra dele. É ele não tendo barra, então... Só o Drano de Poder que vai funcionar. Tá, então eu vou ajeitar a minha árvore aqui. Nem sei se tem alguma coisa pra eu colocar. Acho que não. Não. Então aqui eu vou usar a especial 1 mesmo do Johnny. E rezar pra os deuses ancestrais. Pra ele não me matar. Tá, vou botar isso. E o Ermac é Jack só pra me dar suporte, né? No caso. Vou dar uma congelada aí logo no início. Só pra o sifão comer um pouco da HP dele, enquanto ele fica parado, né? Uma boa estratégia também. 128 almo. Tô falido. Tá, vou segurar um pouco a luta, né? Pra o sifão comer um pouco da vida dele. Caso esse ele ali acabe matando o meu Johnny. Vamos segurar um pouco aqui. Enquanto o sifão tá comendo um pouco da vida dele. Se tu prender ele assim, ele tá nesse estado preso, o dublê não vem. Agora o dublê volta. Vem agora. Eles ajeitaram isso. Eu não sei se era um bug ou era pra tá assim. Sei lá, mano. Eu sei que quando essa torre foi lançada, isso funcionava. Porém, agora não funciona mais. Então tu vai ter que matar o dublê junto. Ou usar furacão. Porque o furacão tu nunca vai precisar usar especial pra dar dano. O dublê tem um milhão ali, ó. E aí tu gasta teu especial no dublê, velho. Do próprio Johnny. Às vezes, né? Sempre vai funcionar, mas... Eu acho que ele vai pegar o escudo agora. O escudo azul, né? Quando a vida dele baixar pra 10%. Boa, não... Deixa eu logo ver se eu consigo chegar a 10%. Que aí a... Que aí, pelo menos, eu já ativo a última vez o escudo azul. E no próximo round eu não vai ativar, provavelmente. Chapéu de Lato pra reduzir meu dano. É, melhor usar o Johnny aqui na minha... Na minha situação, é melhor usar o Johnny. Se tu tiver o furacão em fusão alta, é melhor. Ah, agora triggerou, ó. Falei? Triggerou. É bom que vai triggerar pela última vez. E se eu morrer nesse round, no próximo não vai funcionar. Porque ele já passou os 10%. Peraí, deixa eu ver se consigo... Queria drenar ele pra ele não... Não dá pra ver se ele tá com barra. Que é a barra escondida do chefe. Pra ele não usar o... Pra ele não usar o quarto poder dele. Quarta barra. Poxa, o jogo bugou. Poxa, o dublê ficou na luta. Ah, tá. Eu usei especial, não aconteceu nada. Que estranho. O dublê só sai quando ele tomou um especial. Eu pensei que tinha bugado, porque tipo... O dublê ficou me olhando do nada. Falei... Oxe. Eu falei como assim, moço? Tá pouco. Dublê aí. Eu acho que no próximo round deve dar pra matar ele. Depensou pra pegar... Se ele não sumonar de novo esse dublê aí. Pô, vai dar pra... É, deu pra matar ele. Então tá aí. Zerama, torre de ação normal. Pô, se vier um... Se vier um diamante que preste, você nem pode vir um Coringa ou Raiding Justice, velho. Vamos ver o que a gente vai ganhar aí. Dá o dragão. 617. E agora a hora da verdade. Por favor, jogo. Me dê diamantes que me silvam na Fusão Zero. Bom. Esse arão black ia até legalzinho, mas não serve na Fusão Zero. Então tá aí. Zerama, torre normal. Provavelmente eu não vou zerar de novo, né? Eu vou deixar agora. Eu vou começar a juntar uma pra Torre Fatal. Pra fazer vídeo pra vocês. Não sei quando a Torre Fatal vai vir. Eu acho que provavelmente deve vir uma semana depois da chegada da Torre Normal. Acho. E aí eu vou fazer o que eu falei pra vocês. Eu vou chegar na 200 de novo aqui pra zerar, né? E aqui na 100. Pra pegar e tomar dois diamantes aí, né? Tá isso. Tá isso mesmo pra vocês. A opção tamo junto. Fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.